A má notícia do dia é que Anderson Silva vs Logan Paul, uma luta à exibição que era dada como certa, não se materializou. Porém, a boa é que o Homem-Aranha brasileiro ainda assim vai lutar boxe em setembro e contra outro ex-campeão do UFC, Tito Ortiz. Sim, hoje o repórter Guilherme Cruz deu que os veteranos vão trocar socos no dia 11 de setembro, data simbólica, em card promovido pela Thriller. E o que é Thriller é a empresa que deu início a essa onda de superlutas de boxe. Foram eles que casaram Mike Tyson contra Roy Jones Jr. e Jake Paul contra Ben Askren, por exemplo. A grande curiosidade, no entanto, é que Silva e Ortiz vão compor um card estrelado por Vitor Belfort vs Oscar De La Roya. Então sim, agora há um caminho claro e expresso pra Anderson Silva vs Vitor Belfort 2 no boxe, uma vez que eles têm contrato com a mesma organização. Acontece que os desafios são bem diferentes. Por mais que o Vitor Belfort seja mais jovem, maior e mais bem conservado, do outro lado tem o Oscar De La Roya, que foi campeão olímpico e 11 vezes campeão mundial em 6 categorias de pesos diferentes. O Belfort até é favorito nas principais casas de apostas, mas por pouquinha coisa, margem pequena, a luta certamente vai ser competitiva e equilibrada. Já o Anderson, na ponta do lápis, vai pegar um cara mais velho, né? Os dois são de 75, tem 46 anos, mas o Ortiz é de janeiro e ele de abril, com praticamente as exatas mesmas medidas de altura e envergadura e que nunca foi muito bom de boxe. O forte do Ortiz era o wrestling, né? Botar pra baixo e ground and pound. Pra termos uma boa base de comparação, o Ortiz perdeu duas lutas que rolaram majoritariamente em pé pro Forrest Griffin, aquele com quem Anderson Silva fez estrogonofe. O título foi nocauteado pelo Rogério Minotoro, companheiro de treino do Anderson na época, também levou a pior contra outro wrestler, o Rashard Evans, em pé e por aí vai. Essa é a primeira luta de boxe profissional da vida dele, sendo que o Ortiz vai completar agora dois anos de natividade. Enfim, definitivamente não é um cara do ramo da trocação, enquanto o Anderson provou em junho ser capaz de bater um ex-campeão mundial de boxe que ainda tá na ativa. Detalhe, a luta será até 88 quilos, ou seja, bota um teto que na teoria é pior pro cara mais pesado, né? E considerem que o Tito fez carreira numa categoria acima da do Anderson. Brasileiro muito favorito, tudo indica que será uma grana fácil e principalmente pode dar um hype ainda maior pra sua carreira no boxe. Então acaba servindo como uma espécie de prêmio de consolação, porque aqui entre nós, Logan Paul seria um negócio muito melhor do que o Tito. Porque a gente tá falando de um dos maiores youtubers do mundo, que tem o segundo podcast de maior audiência nos Estados Unidos e acabou de vender um milhão de pacotes pay-per-view com o Floyd Mayweather. Sendo que contra o Logan provavelmente ainda seria uma luta amadora, não haveria pressão pelo resultado, e o garotão nem atleta profissional foi. Ou seja, é mais dinheiro por menos esforço. Mas nada impede também que ele se encontre um pouco mais à frente. A luta com o Tito serve bem pro Anderson pra isso. A QC era a seguinte, que se não for contra um dos irmãos midiáticos, pode muito bem acabar sendo contra o Tyron Woodley, o Nate Diaz, o Roy Jones Jr. ou até o próprio Mike Tyson. Demanda pra isso a... De todo modo, lembro que o Tito é sim uma figura bem notória nos Estados Unidos. Desde a rivalidade com o Chuck Liddell, que gerou os primeiros grandes pay-per-views do UFC. Ter sido casado com uma atriz pornô, participado de uma temporada do reality show O Aprendiz com Donald Trump, atuou em um episódio de CSI e até cargo político na Califórnia ele teve. E como eu queimei a língua, né? Disse aqui no canal que a luta de boxe contra o Chaves Jr. no México era má ideia pro Anderson, e tô aqui animado como o cara refundou a própria carreira. Se arriscou, mas voltou a vencer, ter destaque, vai botar no bolso algumas centenas de milhares de dólares e, principalmente, se divertir, fazer o que mais gosta. De fato, bem melhor do que abaixar a cabeça depois de ser nocauteado pelo Raya Hall. Então, mais uma vez, dou a mão a palmatória aqui no sexto round. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse anúncio do nada de Anderson Silva versus Tito Ortiz, duas lendas do MMA no boxe? Vocês pagariam pra ver? Vocês têm interesse nisso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e, principalmente, ajudar o projeto do sexto round a crescer, considerem virar um membro, um Ressler All American, clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Não percam também a minha resenha de ontem. Falei um pouco sobre o elefante que está, o elefante branco que está na sala entre nós. Sobre a luta Gilbert Durinho versus Vicente Luque, dois melhores amigos, mas que estão ali em rota de colisão. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.